Tchá, 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 solta! Ela senta trafando a poceta Ela é sinistra do sexo anal Ela é sinistra do sexo anal Ela é perfeita usando a boquinha Quando o zigong te deixa ter guia Perto de sangue, trinta, piroca da guia Mas tu nunca topo sem tia Vai, joga xerenga com força Pesa no avião Ela joga rapida com força Bombando avião, te falo legal Sou o calipau, calipau, calipau Carrebenta na bunda no sexo anal Sou o calipau, sou o calipau Carrebenta na bunda no sexo anal Tô empurrando, botando e socando Com a sessenta e tá mal de vencinho Perto de sangue, te falo legal Quando o zigong te pega fatal Sou o calipau, calipau, carrebenta na bunda no sexo anal Sou o calipau, sou o calipau Carrebenta na bunda no sexo anal Sou o calipau, calipau, calipau Carrebenta na bunda no sexo anal Não, 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 não Tchá, tchá, tchá Suada Tchá, tchá, tchá Suada Ela é perfeita usando a boquinha, mano zingão que te deixa ter guia Péterna são ganho trinta pirocada que ia acabar tu nunca topo sem dia Vai, joga xerega com força, pés na via Aê DJ Biel Ela joga rapida com força, bomba na via eu te falo legal Sou calipau, 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 carrependo da punta no sexo sanal Sou calipau, sou calipau, carrependo da punta no sexo sanal Tô empurrando, botando e socando, você senta e toma de vencinho Perto de zonco de vairo o legal, mano zingão que te pega fatal Sou calipau, calipau, carrependo da punta no sexo sanal Sou calipau, sou calipau, carrependo da punta no sexo sanal Out, 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 out Out, 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 out Woo!